E aí, família! Tudo bem com vocês? Aqui é o canal do Play Store, eu aqui trazendo mais um vídeo de Clash of Clash aqui pro canal. E se ainda não é inscrito, meu parceiro, não perde tempo, não. Desce a barra da descrição e se inscreve, se inscreve pra não tá perdendo nenhum vídeo ou live que eu trago aqui pro canal. Também se já é inscrito, já tá ligado, né? Já deixa aquele like, maroto, compartilha também já pra tá dando aquela força aqui pro canal. E outra, parceiro, eu tô meio doente, tá? Se você perceber, minha voz tá um pouco rouca, tá um pouco grave, tá bom? Então, é eu, tá? Eu teve gente que comentou no vídeo anterior ou nos outros vídeos que eu tinha mudado de voz que não era mais eu, parceiro. É eu, parceiro. É eu, não confunde não, parceiro. É eu, eu só tô um pouco doente e a minha voz tá um pouco grave, tá bom? Então, vamos deixar aqui de enrolação e já bora pro vídeo. E hoje, meus parceiros, meus compadres, tô aqui com aquele quadro que, velho, não sei se é bom ou se é ruim, se vocês gostam ou não. Mas é um quadro que eu gostei de estar gravando, tá? Que o nome é Tô de Olho em Você, tá? Que no caso é dos meus amigos aqui do social, tá? Então, se você ainda não é meu amigo aqui do social, parceiro, todo mês ou quase toda semana eu vou lá e faço uma limpeza, tá? Daquela galera que é ativa, galera que não é ativa e também tiro, tá? Alguns pra poder também fazer alguns quadros, tá bom? De visitando algumas pessoas, pegando algumas curiosidades, tá ok? E também de estar olhando, tá? Assistindo o seu ataque aqui ao vivo, que é um dos quadros aqui do canal, tá bom? Que eu resolvi estar trazendo hoje, novamente, que é o Estou de Olho em Você, tá bom? Que no caso aqui o Roberto Júnior tá atacando, acabou de atacar, tá bom? No caso tem quantas pessoas online? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas online, tá bom? Então, velho, a gente vai estar esperando aqui, tá bom? Assim que uma pessoa aqui começar a atacar, a gente já vai entrar e já vai olhar o ataque. Seu ataque foi bom, seu ataque foi ruim, parceiro. Vai ser ataque ao vivo que a gente vai estar assistindo aqui, tá bom? Então tu tem cuidado, parceiro. Se me adicionar, tem cuidado aí quando for atacar. Tem que atacar direito, senão vai aparecer aqui no canal do Play, parceiro. Então, parceiro, vamos estar esperando aqui alguém começar a atacar, tá bom? Vou fazer aquele cortezinho maroto. Assim que alguém começar a atacar, eu já volto aqui junto com vocês. Uma pessoa que já começou a atacar, parceiro. Já vamos clicar aqui no olhinho, o Searamu. Vamos assistir aqui, vamos lá ver o ataque dele. A gente vai estar olhando aqui ao vivo, tá bom? Não sei também como que ele está atacando. Ele está atacando na casa do construtor, parceiro. Não é na casa do construtor que a gente quer, não. A gente quer na vila principal, tá bom? Mas a gente já está aqui, parceiro. Vamos olhar aqui o ataque dele. Já deu 70% aqui. Provavelmente até ganha, tá? Esse ataque foi um ataque razoavelmente muito bom. 74%, tá? Já que a gente entrou aqui na casa do construtor, já deixe no comentário aí se vocês estão jogando na casa do construtor. Se vocês estão animados aí jogando na casa do construtor ou não, tá bom? Isso é de extrema importância também aqui para o canal e para estar trazendo conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então, deixa nos comentários aí se vocês estão jogando na casa do construtor. E aqui o quadro não é assistindo o ataque da casa do construtor, tá bom? E sim assistindo o ataque da vila principal. Então, ainda não achei alguém aqui atacando, tá? E como eu falei para vocês, alguém aqui começa a atacar. Eu já volto aqui junto com vocês novamente. Dessa vez eu prestar atenção. Olha aqui, parceiro. Não precisou nem cortar. E aqui, provavelmente sim, é um ataque na vila principal, tá? O Eduardo está atacando aqui e é um ataque de push, parceiro. Um ataque de push aqui. Ele é titão, o Eduardo. Já começou aqui soltando umas arquilhinhas para estar limpando ali por cima. Soltou os heróis aqui por baixo. Está atacando de mineiro, hein? Ataque de mineiro. No vídeo passado, eu ia upar o meu mineiro, tá? O mineiro é muito forte. É uma tropa boa também para farmar. Quando se está em liga alta, tá? Quando se está em liga alta. Liga baixa, não. Quando se está em liga alta, ele é uma tropa para estar farmando, tá? Ok, vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai conseguir estar pegando duas estrelas. Eu não sei não, hein, parceiro. Mas tem muito mineiro aqui. Aparentemente, parece que não tem. Mas tem realmente muito mineiro, parceiro. Olha aqui. Muito mineiro aqui no meio. 42% ele já deu. Provavelmente, deu até um PT, tá? Está indo aqui. O Rei Bárbaro ainda está com a vida toda cheia. A Rainha Arqueira. O poderoso Chefão aqui, parceiro. Ele também está aqui. Indo aqui por trás com a vida cheia. Ainda não utilizou nenhum do poder dos heróis, tá bom? Ainda tem duas curas também aqui para estar utilizando. Também tem muito mineiro batendo ali. Velho, o ataque está se encaminhando muito bem, tá? O Eduardo atacando aqui do clã SkyBR. Tim salve para a galera do SkyBR. Galera focada em push, tá bom? Soltou aqui a cura para estar segurando um pouquinho aqui da vida do Rei Bárbaro. Provavelmente vai ativar o poder do Rei Bárbaro. Ativou o poder do Rei Bárbaro. Os mineiros já estão fazendo uma limpeza aqui. Vai ser PT, parceiro. Está com cara de PT. Está cheirando PT. Eu estou sentindo que é um PT aqui, parceiro. Estou sentindo, tá? Estou sentindo. Está um PT bem galáctico. Um PT bem fácil. Na verdade, estava um CV inativo, tá? Mas a culpa não é dele, tá? O problema é do dono da vela, parceiro. Se está inativo, o problema é ter o parceiro. É PT que ele vai levar aqui. 94%, 95%. E vai ser PT, né? A gente já começou aqui o quadro bem, parceiro. Já começou o quadro bem aqui. Já começou com um bom ataque. Um ataque até que bonito, hein? Ataque de mineiro. Ataque diferenciado aí. 99%. 100% PT do Eduardo. É nóis, Eduardo. Salve, salve. Se tu assiste aqui o canal, estamos juntos aí. Salve. Vamos estar voltando lá. Vamos ver se tem mais alguma pessoa atacando, tá? Já vamos aqui no social. Vamos colocar aqui. Não, não, não. Não tem nenhum ataque. O resto de ataque aqui é na casa do construtor, tá bom? Então, eu vou estar fazendo aquele corte maroto, tá? Assim que alguém começar a atacar, eu já volto aqui novamente aqui junto com vocês. Eduardo, parceiro. O Eduardo está galáctico. Ele já está atacando aqui de novo, parceiro. Já está atacando de novo. O Eduardo está frenético. O Eduardo está... Cara, o Eduardo está com alguma coisa nos coros, parceiro. Está com o espírito nos coros, parceiro. O cara está atacando de novo, parceiro. O cara aqui é de push, mas o cara está mais famoso do que eu aqui, parceiro. No canal, o cara está atacando demais. Vamos ver aqui. 20% ele já deu. Está tentando buscar ali as duas estrelas. Não sei não. Esse ataque aqui está bem complicado. 25%. Vamos ver. Cadê os mineiros? O mineiro fica debaixo da terra. Você pensa que não tem nem tropa, parceiro. Mas tem muita tropa ali. Tem muita mineiro ali no meio, tá? Provavelmente já vão ali se direcionar para o centro da vila. Vão já estar derrubando. Direcionou. Mas eu acho que tem pouco mineiro aqui, ou não? Tem pouco mineiro. A rainha arqueira também já focou aqui no centro da vila. E vai derrubar o centro da vila. Vai garantir duas estrelas. 50% derrubou o centro da vila. Outro ataque muito bom de mineiro. Em 56%. Vamos ver se vai passar disso. 57%. A porcentagem está subindo. Ataquezinho de mineiro, maroto. Tá bom? Vamos ver aqui. Encerrou o ataque aqui. Fiz duas estrelas. Três troféuzinhos só. Só para vocês terem ideia. Push é complicado. Push é complicado. Tu acha poucos troféus. Demora demais para estar achando vila na nuvem. Então se você quer fazer push, parceiro, tu tem que gostar, parceiro. Tu tem que ser homem, parceiro. Push tem que ser homem. Tem que ser ativo. É uma brincadeira, tá bom? Então, velho. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vila. Estou de olho em você. Se quer me adicionar, o nick está na descrição, tá bom? Vai lá me adiciona para ser meu amigo, tá? Para eu estar assistindo o ataque de vocês. Tá? Provavelmente, você me adicionando. Eu, de vez em quando, estou assistindo alguns ataques ao vivo, tá bom? Então se tu ver aquele olhinho e tu olhar assim lá no lado esquerdo, aquele olhinho, e ver que é um olhinho meio diferente, é o olhinho do Play, parceiro. É o olhinho galáctico do Play. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Me adiciona, o nick está na descrição. E é nóis. Valeu por ter assistido aqui. Compartilha para mim que não conhece o canal do Play. É nóis. Valeu. É nóis, é nóis, é nóis. Valeu. Até a próxima. E eu fui!